E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, no nome de DoPossível e hoje estamos de volta para mais um episódio de Scribblenauts Unlimited. E vejam só galera, onde eu estou? Eu estou numa estação espacial, veja só que beleza. Nunca achei que chegaria até aqui galera, nunca achei que chegaria até aqui. Vamos então começar logo essa missão aqui galera, que pode ser a nossa última missão deste jogo. Deixa eu iniciar aqui. Infiltração na estação espacial. Infiltre-se na estação espacial para desligar o supercomputador. Olha só galera, olha só. Vamos desligar então o supercomputador, que pelo jeito está destruindo todos aqui galera. Em referência naquele famoso filme conhecido como, esqueci o nome dele, 2001, o Modicéia no Espaço. Não, é esse o nome do filme? É 2001 galera só. É aquele filme lá do Stanley Kubrick's. Vamos então ver aqui, o que é que eu tenho que fazer né. Muitas coisas, aparentemente, são muitas coisas. Caramba galera, é coisa pra cacete hein. Nossa senhora, eu tenho que passar por todo o continente aqui. A liga dos cientistas malucos voltou. Voltou? Quem era essa liga galera? Não conhecia essa liga aqui. Ganhe sua confiança e se filtre no computador complexo. O propulsor a jato do primeiro cientista quebrou. Ok, ok. Tem que consertar isso aqui então né, Viruskanto. Então vamos fazer o seguinte galera, vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui. Ainda vou usar o caderno aqui ó, colocar adjetivo e colocar com carga. Com carga. Ai ai galera, que solução né, que solução. Deixa eu colocar aqui com carga, com arma, não tem galera. Não tem. Tem que colocar uma bateria nele pelo jeito. Tem que colocar uma bateria nele. Vamos então pegar uma bateria aqui né, facilmente. Uma bateria pode ser uma pilha também querido? Pode ser uma pilha? Uma pilha serve para dispositivos espaciais? Vamos ver galera. E é uma pilha AA né, é uma pilha AA, uma pilha pequena, mas acho que é suficiente galera, acho que é suficiente aqui. Olha só galera, olha só, uma pilhazinha aqui já solucionou o problema. E eu tive um brinquedo uma vez que tinha que ter galera, 6 pilhas para funcionar. Olha só hein, olha só a diferença. O veterinário malvado está com dificuldades para encontrar animais no espaço. Mostre-lhe um animal que possa viver sem gravidade. Deve ser galera, um animal voador né, eu suponho. Tenho essa suposição. Olha só que beleza, estou voando agora sem aças galera, porque não tem por aqui gravidade. Não é para me prender no chão, então eu estou livre e lépido. Vamos então escolher galera, um animal aqui que não precisa de gravidade para viver. Um animal que não precisa de gravidade para viver. Talvez galera, pode ser qualquer bicho né, qualquer bicho, qualquer bicho é galera. Qualquer bicho voador está entrando aqui, não está uma gaivota eu acho. Uma gaivota, pronto galera, uma gaivota aqui. Toma uma gaivota queridão, para você, está bom isso aí? Está bom né, está bom, está satisfeito. Está satisfeito galera, maravilha. Vamos então nos infiltrar no computador já. A neurocientista está tendo dificuldades para ensinar este cérebro. Ajuda a enche-lo com conhecimento. Olha galera, que missão interessante. Missão criativa essa hein. Deixa eu chegar lá em cima então, vamos subir né. Vamos subir para este compartimento mais alto. E ajudar esta cientista aqui, que está querendo rechear este cérebro aqui com conhecimento. Muito embora galera, não mereça muito um cérebro isso aqui né. Isso está parecendo algum tipo de fígado, intestino grosso, remexido. Mas tudo bem galera, tudo bem, não vamos fazer críticas aos artistas do Scribblenauts Unlimited. Vamos colocar conhecimento neste cérebro. Vamos usar para ele aqui, livro. Vamos dar um livro aqui. Posso preenche-lo com livro, posso didático, romance. Galera, romance é mais legal. Didático é chato, didático é chato. Vamos colocar aqui um romance bonito. Olha aí galera, romance. Não, não foi o suficiente querida. Tem que botar mais. Acho que se tivesse que botar mais, aparecer pelo menos o negocinho de confirmado. Acho que não serve galera, romance não serve. Vamos colocar então livro didático para ver se sai. Se sair eu vou xingar galera, se sair eu vou xingar. Porque livro de romance também dá cultura. Vamos ver galera, vamos ver. Olha aí galera, deu certo livro didático. E romance não. Que porcaria é essa? Que porcaria é essa jogo? Você aprende muito com romances também. Olha aí, é uma palhaçada galera, é uma palhaçada isso aqui. Mas tudo bem. Tudo bem, é uma palhaçada, mas tudo certo. Vamos continuar por aqui. O hamster robô cresceu bastante. Ajuda o roboticista. Roboticista? Hum. Não sabia que se chamava assim essa profissão. A montar o hamster robô. Vamos ajudá-lo então galera, vamos ajudá-lo então. Como é que eu faço para ajudá-lo? Eu não faço a mínima ideia galera, não faço a mínima ideia. E eu não sei porque isso tem a ver com desligar o computador geral né. Não sei porque galera. Eu tenho que ficar fazendo mínimas missões na missão principal né. Hamster robô batizado colossal. Interagir galera. Vamos interagir aqui com ele, vamos ver como é que se sai. Não deu muito certo interagir com ele. Se bem galera que essa missão está meio confusa para mim um pouco. Ajude-me a montar esse hamster. Você quer o que querido? Para ajudar isso hein. Você quer por exemplo aqui. Uma chave de fenda? Ajuda isso? Ajuda uma chave de fenda? Para você apertar os parafusos dele hein. Para ver se não tem nenhum parafuso solto. Na sua cabeça principalmente. Não né queridão. Vamos colocar então galera. Não sei. O que que pode botar para funcionar um hamster robô galera. Será que uma pilha também serve? Uma pilha aqui nele? Coloca uma pilhazinha né. Para ele ficar no grau. Vamos ver galera. Vamos ver aqui. Uma pilhazinha para ele funcionar né. Toma aí. Não. Não dá para entrar galera. Não dá para entrar nele. Coloca uma pilha aí nele. Coloca uma pilha no hamster que ele funciona. Coloca aí malandro. Escuta o que eu estou te dizendo palhaço. Não estou querendo escutar não né. Tudo bem então. Próxima dica. E passe logo aí. Para eu saber de que se trata aqui o problema. Já apareceu a próxima dica. E a próxima dica é. O hamster é muito desobediente galera. Hum desobediente hein. Deixa eu colocar aqui. Um adjetivo nele. Usa caderno. Colocar adjetivo. Obediente. Essa é a solução mais idiota galera. Para sempre né. Mas vamos ver se dá certo. Vamos colocar aqui. Deixa ele obediente. E deu certo galera. Deu certo. Não é uma solução criativa. De jeito nenhum galera. Menos criativa do que isso seria impossível. Mas as vezes também serve. O barbeiro tem um corte diabólico planejado. Mas não tem as ferramentas. Dele algo para cortar o cabelo do garoto emo. O barbeiro tem um corte diabólico galera. Está parecendo o meu barbeiro. Que toda vez que vai cortar o meu cabelo faz uma coisa diabólica. E galera. Espero que eu não veja esse vídeo. Senão ele vai aumentar a conta aqui. Senão ele vai achar ruim. E vai aumentar o preço do corte. Deixa eu passar para cá. Então eu vou falar com o barbeiro. Tu quer o que meu barbeiro? Eu fiz minha piadinha aqui. Nem entendi direito. Preciso de uma ferramenta para cortar esse cabelo. Toma aqui querido. Uma ferramenta extremamente interessante para cortar cabelos. Que é. Uma. Uma. Serra elétrica. Serra. Serra elétrica galera. Pode ser motosserra também. Tudo faz. Serra elétrica. Motosserra. Tudo faz. Então coloca aqui galera. Uma serra elétrica. Corta o cabelo desse malandro aí com isso. Vai cortar o cabelo. A cabeça. A galera vai cortar tudo. E né. Que é isso rapaz. Que é isso galera. Deixa ele careca foi. Ou não. Parece que ele está com capacete né. Não está parecendo que ele está careca. Mas acho que a ideia era ser careca. Não sei galera. Sorte sua carinha. Que você não perdeu a cabeça né. Sorte sua. Fique lisonjeado com isso. E agora. A última sala parece estar vazia. Encontre o modo de desativar a estação espacial. Ok galera. Tem um dispositivo aqui né. Que parece estar pronto a ser apertado. Não sei se é isso de fato. Vamos usar aqui. Vamos interagir com. Ih galera. Me prenderam aqui. É uma cilada Beno. É uma cilada. E olha só galera. O T-1000 aqui. Do exterminador do futuro. Está ali me vigiando do lado de fora. Capturado. Se o supercomputador for desativado. A estação espacial deve perder energia. E a gaiola se abrirá. Como é que é? Se o supercomputador for desativado. Ok galera. Como é que eu desativo o supercomputador agora. E isso aí galera. Temos um mistério. Temos um mistério aqui em mãos. Temos um mistério em mãos. Como vamos desativar o supercomputador. Eu nem sei qual é o supercomputador. Não sei nem qual é o supercomputador. Deixa eu ver isso aqui. Ok. Supercomputador. É isso aqui né galera. Supercomputador. Desativar o supercomputador a distância. Deixa eu ver. Deixa eu interagir com ele. Usar. Não consigo usar ele daqui né. Não consigo usar. Deixa eu colocar então galera. Uma coisa aqui né. Vamos colocar uma bomba aqui. Para dançar aqui. É bomba. A mulherada se joga. Ok. Vamos colocar uma bomba aqui. Bomba arma. Claro. Bomba comida. Não. Bomba arma aqui. Aí não. Aqui ó. Bota aí. Vai estourar essa bomba? Vou ter que ativar a bomba. Sei lá. Esvaziar. É. Usar. Esvaziar. Esvaziar aqui. Cadê a bomba galera? Cadê a bomba que não estoura? Ô bombinha. Coloca uma bomba aqui galera. Uma bomba relógio. Bomba. Relógio. Porque ela vai estourar né. Bomba. Relógio. Vamos colocar uma bomba relógio aqui. Não. Vamos colocar então uma dinamite. Uma dinamite agora. Dinamite. Será que vai galera? Dinamite. Vamos ver se sai dinamite. Sai o dinamite mesmo. Não galera. Dinamite aqui. Não. Eu quero botar aqui perto. Aqui perto. Ok galera. Deixa eu achar a dinamite também. Não tá funcionando aqui. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Encontre uma forma de fazer um curto circuito no supercomputador. Vamos colocar então galera uma água aqui né. Vamos dar um banho nele. Colocar uma nuvem. Uma nuvem carregada. Uma nuvem carregada aqui no computadores. Pra chover em cima dele galera. E lascar todo o negócio aqui. Uma nuvem carregada aqui em cima. Chove aí. E boa galera. Acertamos. Que beleza. Que bonito. Que maravilha. Agora sim usamos a dica de maneira não escrota. E conseguimos resolver aqui né. Destruiu tudo galera. Destruiu ali. O exterminador do futuro. Uma louco de um olho só. E pegamos mais uma Starwight. Galera mais uma Starwight. Boa galera. Temos 60 Starwights agora. Infiltração na estação espacial. Concluído. Total de Starwights 60. Bom trabalho. Níveis desbloqueados. Vou até a Lily galera. Vou até a Lily agora. Vou até a Lily. Vou até a Lily. Vou lá galera. Na Lily. Vou na Lily. Lily tô indo. Cheguei Lily. Cheguei eu. Cheguei eu Lily. Vocês são uma pedra completa Lily. Como pode isso Lily querida. Você virou uma pedra. Você virou uma estátua. Vai lá Estrulinha. Vai lá. Vai lá Estrulinha. Bonitinha. Boa galera. Chegou lá na Lily. E a Lily. Tá bem? Tá mal? Como é que você está Lily? Lily. Sobreviva Lily. Por favor Lily. Ó galera. Aquele velho safado. Velho safado. Foi você que deixou a Lily assim. Só porque eu não te ajudei. Seu velho desgraçado. Me ajuda aí palhaço. Olha aí galera. Que bonito. A Lily voltando ao normal. Que bonito. Que alegria. Que beleza. A Lily. O que eu não fiz para te ajudar Lily. Você nem sabe Lily. Você nem sabe. É o meu pai galera. O meu pai quis me dar uma lição de moral escrota. Ó velho safado galera. É velho de escroto esse aqui. Esse velho galera. Esse velho. Nunca gostei dele. Nunca gostei. Sempre gostei mais da minha mãe. E bem. O brilho não vinha da Starlight. Vinha de todas as coisas boas que Maxwell havia feito para tentar me salvar. Todas as boas ações ajudaram. Papai viu que estávamos furiosos com ele. Que truque cruel transformar sua filha em pedra. Pois é. É o que eu digo. Precisávamos aprender como as coisas podem ficar difíceis. Isso não é desculpa não. Para quem tem habilidades especiais. Tem que perder a guarda da criança. Também disse que ele sabia que conseguiríamos sair dessa. Pois éramos filhos dele. Acabamos perdoando ele. Mas não até darmos o troco. Pegamos a bengala dele. E a usamos em sua gaveta de cuecas. Dali em diante. É justo. É justo. Ó. Muito divertido. Que bonitinha. Então crianças. Tratem os outros como vocês esperam ser tratados. Tá bom. Tá bom. Nem todos tem um irmão com um caderno mágico para salvá-los. É verdade. Mas eu estou feliz por ter um irmão. E nem todos vão virar pedra também. Mas enfim. Acabou galera. Acabou a nossa série do Scribblenauts Unlimited. E foi isso. Espero que tenham gostado aqui dos meus gameplays. Esse jogo que é muito divertido. É muito legal mesmo. Gostei bastante do Scribblenauts. Espero que vocês tenham gostado também. Vocês que me acompanharam até aqui. Que tiveram paciência de me aguentar. Em todos esses vídeos. Em toda essa série aqui. Muito legal. Muito divertida que eu fiz para o meu canal. E é isso galera. É uma série que eu gostei muito de fazer galera. Gostei muito de fazer. Porque. Desde que eu conheci esse jogo. Eu adorei a proposta dele. De você poder escrever qualquer coisa. As coisas surgirem assim. Eu fiquei encantado. Eu era encantado com isso. E assim que eu pude comprar. Comprei o jogo. E trouxe aqui para o canal. Eu acho que essa foi uma série muito legal. Muito divertida. Muito interessante. E diferente aqui galera. Para o canal né. Porque o canal é predominantemente Pokémon normalmente. Foi bom trazer uma série de jogo diferente. Divertido. E criativo. Como esse. Portanto. Acaba aqui galera. Minha série do Screebonauts Unlimited. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Por vocês terem me acompanhado até agora. Eu agradeço bastante. Se gostaram galera. Desse vídeo. Dessa série. Clique no gostei embaixo. Favoritem. Eu compartilhei também. Se puderem. E se inscrevam no canal. Caso não estiverem inscritos ainda. Porque isso. Ajuda demais na divulgação do canal. E eu. Agradeço. Devo trazer galera. Uma série de outro jogo aqui. Não deve ser Pokémon. No lugar dessa série. Porque eu quero trazer outras séries. De outros jogos. Para equilibrar o canal e tal. Portanto. No lugar dessa série. Deve entrar outro jogo. Provavelmente deve entrar o Fear. Talvez galera. Talvez sim. Talvez não. E é isso. Muito obrigado. Por ter assistido mais uma vez. Um grande abraço. Derradeiro. Obrigado Scribledauts. Pela diversão que você nos proporcionou. Um abraço. E fui galera. Pela última vez. Scribledauts. Unlimited. Tchau Baxo.